Cinebiografias Cinebiografias, no geral, não são um tipo de filme que me empolga tanto. Principalmente pelo fato de tantas delas acabarem seguindo o mesmo tipo de fórmula. E você provavelmente já deve ter sentido isso também. E aí eu tava pensando, quais são as cinebiografias que eu mais admiro? E depois de pensar em alguns exemplos, eu quase levei um susto quando eu me lembrei dos filmes de um cara. Martin Scorsese. Ao longo das décadas, Scorsese dirigiu diferentes cinebiografias. Com algumas delas entrando pra história como um dos melhores filmes já feitos. Essas são obras tão aclamadas e únicas que eu meio que acabo esquecendo que elas são cinebiografias. E se isso acontece, é sinal de que existe algo de diferente na maneira do Scorsese de fazer esse tipo de filme, não é? Então hoje vamos olhar essas obras mais de perto e entender o que faz Martin Scorsese ser um mestre da cinebiografia. Se você procurar nas cinebiografias do Scorsese alguns dos elementos que viraram clichês desse tipo de filme, você encontra. Os flashbacks pra infância problemática? Sim, tem isso. A descoberta do talento que faz o personagem se destacar? Pode apostar que também tem. A ascensão pro sucesso? Check. E em grande estilo. Os problemas pessoais com drogas, traições ou questões de saúde? Aham, confere. Tanto pra drogas, quanto pra traições, quanto pra problemas de saúde. Ah, e aquela parte em que o personagem fica no fundo do poço, alienado do restante do mundo. Você também encontra isso. Mas as cinebiografias do Scorsese se diferenciam das demais em dois pontos de roteiro que são muito importantes. O primeiro deles é a escolha dos personagens que vão ser biografados. As cinebiografias mais chamativas são sobre celebridades, pessoas que são muito famosas e geralmente admiráveis. E isso é compreensível. A fama prende a nossa atenção, então falar sobre celebridades é nos fisgar pelo nosso senso de curiosidade sobre o que se esconde por trás dessa fama. Mas não é necessariamente esse o caminho que o Scorsese escolhe. Com exceção de Kundun, que é sobre a vida do atual Dalai Lama, todas as outras cinebiografias do Scorsese falam não sobre pessoas super conhecidas, mas sim de gente bem menos popular. Às vezes ele pega uma personalidade que é mais conhecida dentro de um nicho muito específico. Por exemplo, se você não acompanhou a história do boxe americano, é pouco provável que você saiba quem é Jake LaMotta. Se você não se interessa por história do cinema ou da aviação, você não deve conhecer tão bem o Howard Hughes. E o outro tipo de biografado que o Scorsese adora explorar são os criminosos. Sim, esses são personagens reais, mas caso você não tivesse acompanhado as notícias sobre essas pessoas, você provavelmente não saberia da existência delas. O resultado dessas escolhas é que a gente acaba indo ver o filme sem tantas expectativas sobre os personagens. Por não termos tanto conhecimento prévio sobre essas figuras, a gente não fica fixado em ficar comparando se os atores estão iguaizinhos às pessoas reais. A gente não fica na expectativa de ver como eles recriaram tal momento que a gente já viu mil vezes na vida real. Em vez disso, a gente pode chegar no filme com uma postura mais aberta e descobrir o que ele tem a oferecer. É quase como se estivéssemos explorando uma história de ficção inteiramente nova, mas sem ser ficção. E o segundo ponto de roteiro que diferencia as cinebiografias do Scorsese é a ausência da autoimportância. Se você reparar, muitas das maiores cinebiografias trazem um olhar positivo sobre o biografado. E muitas fazem isso como se estivessem dizendo pra gente, essa pessoa foi importante, então o nosso filme também é. Claro, muitos mostram sim os problemas da pessoa, o lado sombrio. Mas quase sempre isso é uma etapa que depois leva à redenção da figura no desfecho, deixando os problemas pra trás e iniciando uma nova fase. E quando filmes não mostram lados problemáticos dos personagens, eles acabam se focando na batalha que eles tiveram que travar contra grandes empecilhos. Seja o machismo da sociedade, seja o racismo, seja uma condição física muito difícil, ou então questões de saúde mental. E assim vemos como esses personagens superam esses obstáculos, pra gente acabar o filme encantados com a batalha que eles travaram em nome de algo importante. Então, em todos esses casos, a ideia é a mesma. Fazer com que o público saia do filme admirando o personagem pela vida difícil e extraordinária dele. E é claro, não tem nada de inerentemente errado nisso. A questão é que não é esse tipo de história que o Scorsese gosta de contar nas suas cinebiografias. Talvez a única exceção, de novo, seja Kundum, que realmente se encaixa mais nessa proposta de fazer a gente entender e admirar a figura do Dalai Lama. Mas nas outras cinebiografias dele, o Scorsese vai pra outro lado. Em vez de falar de redenção ou de superação, o cineasta gosta muito mais de se focar na ascensão e na queda. A gente vê como esses biografados começam lá na sarjeta, sobem na escada da vida e tem sucesso estrondoso, pra depois perderem quase tudo. Perderem o dinheiro. Perderem o prestígio. Perderem as pessoas que elas mais amam. E assim, quando acaba o filme, não estamos tomados por um sentimento de admiração grandiosa, mas sim com um gosto mais amargo na boca. Vendo desfechos melancólicos, trágicos ou simplesmente cínicos. Percebe então a diferença? Muitas cinebiografias usam seus personagens pra obter uma emoção positiva do público e assim parecerem filmes importantes. Mas o Scorsese não traz essa auto-importância. Em vez disso, ele molda a emoção do filme de acordo com o que os biografados pedem. Não é o personagem que está a serviço da obra, mas sim a obra que está a serviço do personagem. Mas falar de roteiro não é suficiente pra explicar por que as cinebiografias do Scorsese são tão diferentes. Porque esses filmes dele se diferenciam muito em outro aspecto crucial. O uso da linguagem cinematográfica. Muitas cinebiografias acabam sendo medíocres não só pelo roteiro, mas também porque elas parecem se contentar em serem meio básicas na forma de construir suas imagens e seus sons. planos com composição preguiçosa, montagens burocráticas, trabalho de câmera sem muita inspiração, fotografia que faz só o mínimo necessário. É um estilo meio protocolar. E isso quando os filmes não estão sendo absolutamente terríveis no uso dessas técnicas. Aí você coloca isso ao lado de um filme do Scorsese. É covardia porque o cara sabe explorar de forma magistral todo tipo de recurso cinematográfico. Ele sabe adequar a montagem pra criar o ritmo que o filme pede. Ele explora o uso da cor. Ele usa metalinguagem. Ele cria movimentos de câmera elaborados. Ele pensa a fotografia com muito cuidado. E nada disso é pra parecer extravagante ou pra se exibir. Mas sim pra criar uma obra com uma identidade própria. É por isso que até mesmo as cinebiografias do Scorsese que mais estão próximas da cinebiografia tradicional, como O Aviador e Kondum, ainda assim conseguem se destacar. Porque o diferencial do Scorsese não tá só no roteiro. Tá também na experiência sensorial. Quando você vê uma cinebiografia do Scorsese, você sente com seus olhos e ouvidos que ela é diferente das demais. Agora não me entenda mal. Eu não tô dizendo de forma alguma que o Scorsese é o único diretor que sabe fazer cinebiografias diferentes. O que não falta são exemplos de outros cineastas que também conseguiram se diferenciar muito nessa categoria com excelentes filmes. E eu também não tô dizendo que todas as cinebiografias que são mais tradicionais, entre aspas, são necessariamente péssimas. Eu gosto sim de algumas delas. Mas é inegável que depois de ver tantos filmes seguirem os mesmos passos, você acaba sentindo uma enorme fadiga. Você começa a desejar algo diferente, criativo, surpreendente. E aí é inevitável olhar pra trás e ver por que certas cinebiografias se destacam tanto em meio a um subgênero tão saturado e repetitivo. É graças a artistas como o Scorsese que certas cinebiografias alcançaram o status de obras-primas do cinema. E se um artista desses ainda por cima nos dá esperança de que esse tipo de filme ainda pode continuar nos surpreendendo, melhor ainda. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinebiografias, vão lá ouvir o último episódio do nosso podcast, o Cena Aberta, com o PH Santos e Comic-Con, porque ele foi totalmente dedicado a esse tema das cinebiografias. Ficou muito legal e eu acho que vocês vão gostar. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entreplanos no ar, vocês podem se tornando apoiadores no nosso Apoia-se. E aí vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, como recomendação de filmes, tem grupo fechado, uma live exclusiva, e tem também o nosso CineClube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere todos os detalhes da nossa campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.